Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô livre Só acho amor incompatível O Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade O Ibaldi Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas nada paga minha saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor